Música Reportagem da TV Monólitos, aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil, uma história inusitada que chama a tensão da crônica policial. Duas irmãs estavam sendo mantidas em cárcere privado no município de Ibaratama. Além do mais, estavam sendo torturadas. Elas conseguiram fugir. Passaram a noite escondidas em uma mata. Mas pela manhã, o homem que estava mantendo essas duas meninas em cárcere privado, conseguiu localizar. E já ia trazendo, levando de volta as duas para o cárcere. O azar é que no caminho, ele se deparou com a polícia. E a viatura da polícia estava em um local em Ibaratama, verificando um outro problema, uma outra situação. Quando as moças avistaram a polícia, gritaram literalmente, socorro, nós estamos sendo levadas para o cárcere novamente. O homem foi preso em flagrante e aí veio drogas, armas e outros crimes. Essa história você vai acompanhar agora, na reportagem da TV Monólitos. Cárcere privado Cárcere privado, tortura, maus-tratos, drogas, armas. Vou falar desse crime aqui. Nós estamos na Delegacia Regional da Polícia Civil em Quixadá. O caso aconteceu em Ibaratama. A polícia chegou até o autor, trata-se de Sebastião Andrade dos Reis Filhos, 37 anos. Esse elemento estava mantendo duas jovens, duas irmãs em cárcere, lá no município de Ibaratama. De que maneira esse crime estava acontecendo, doutor? As duas jovens estavam, sim, sendo mantidas em cárcere. E, além de tudo, sendo torturadas. Eles conseguiram fugir do local em uma moto, que era do acusado. Passaram a noite omiseadas na mata. No dia seguinte, já pela manhã, ele conseguiu encontrá-las. Só que, para azar deles, a polícia militar já tinha sido acionada para uma ocorrência de uma possível moto abandonada. E conseguiu localizar todos. Encontrou com ele e com eles, né? Quando ele já ia reconduzindo as duas, novamente para o cárcere. Exatamente. É quando as moças viram a polícia militar, já pediram socorro, já contaram a situação. De imediato, os policiais, até pelo fato dele já ser um rapaz bastante conhecido pela polícia, a gente já vinha até com investigações no sentido de prender ele o mais rápido possível. De posto dessas informações, foram até a residência dele também. Já com a informação prévia, que ele seria um traficante. E lá, com a ajuda das jovens, encontraram as drogas que estavam enterradas e uma arma de fogo. São duas irmãs? São duas irmãs, exatamente. E o que o senhor já pôde apurar com relação às torturas que elas estavam sofrendo? Ele foi flagranteado por esse crime. A gente já mandou algumas requisições de outras perícias, né? Para ver a questão de um eventual estupro. Até que nível chegaram essas torturas? Eu sei que agora as jovens estão salvas, né? Ele está encarcerado e vai passar um bom tempo preso. Porque, assim, se jogar o código penal para cima, eu acho que a maioria ele pegou aqui. Depois que as moças relataram, ele foi preso logo em flagrante? Ele foi preso logo em flagrante. Quando ele foi conduzido para cá, a gente esclareceu tudo nos pormenores, né? Inclusive, juntamos um relatório de investigação que a gente já tinha, amplo aqui, um dossiê contra ele. O que corroborou as informações que a polícia militar trouxe no ato flagrancial. Trata-se de Sebastião Andrade dos Reis Filhos, 37 anos, já vinha sendo investigado pela polícia. Diversas vezes. Ele é autor daquelas incêndios em veículos públicos, já foi indiciado por tráfico. Então, é um indivíduo extremamente nocivo à sociedade. Já, a gente já vinha fazendo um trabalho mesmo efetivo em cima dele. E, graças a Deus, as jovens conseguiram sair desse cárcere e relatou tudo a PM, que foi muito diligente. Já efetuou a prisão em flagrante. Quando chegou na delegacia, no ato flagrancial, a gente já fez outras diligências. Já conseguimos relatórios de informações de todos os crimes que ele vem cometendo na região. informado ao judiciário, agora a gente já vai retomar essas diligências para mais crimes que, porventura, ele tenha cometido, porque um dos celulares dele ficou apreendido, que ele responda também na justiça. Então, um caso que chama atenção até mesmo de vocês, né, que vivem aí na área policial, acostumados já com alguns casos, mas chama atenção um caso desse aqui na nossa região. É um caso dos mais absurdos que eu vi nesses anos de polícia. É um cara extremamente repugnante o que ele fazia com essas garotas.